Fala galera, aqui é o canal do Squirtle e hoje mais um dia no canal e hoje eu vou falar sobre... É, eu estava pensando quando eu fui fazer esse vídeo, o que eu vou fazer depois de ter feito um assunto tão polêmico? Hum, que tal falar de aberturas de Pokémon? Tipo, favorita de cada temporada. Então, vamos nessa. Eu deve estar se perguntando porque do nada eu quis fazer esse vídeo. Porque simplesmente eu queria fazer um rap do Squirtle, porque tem rap do Uvasauro, do Charizard, do Simpanthers e o pessoal que faz rap. Cadê o rap do Squirtle? Aí eu queria fazer, só que infelizmente não deu errado, tá ligado? Tipo, eu tive que cancelar porque, tipo, eu vou ter a imagem do anime, então eu fiquei com medo de tomar copyright ou show pro, tipo, essas coisas aí. Então, agora pro vídeo eu vou falar o top, eu não sei top, não sei se tem top 5, não sei. Mas foi uma abertura de favorita de cada região. Então, bora lá! Então, galera, se estão ligados que eu gosto de escutar uma música, quem não gosta, né? Então, eu vou falar a primeira, o meu primeiro negócio, a minha primeira abertura. Vamos falar sobre a região, a primeira temporada, que é minha favorita, que é canto. Então, essa é a minha favorita, é a versão, né? Porque só tem uma abertura mesmo, é a versão do primeiro filme. Essa é a minha favorita de todas, nenhuma, até as atuais não superou pra mim a primeira versão lá do filme. A nenhuma. Então, bora pro próximo, porque essa música é muito, porque eu não posso botar o trecho da música. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. Bora pra próximo lá. Próxima abertura é da Liga Laranja. É, aquela lá que, eu não sei o nome, se é esse aqui mesmo, mas é assim, ó. Nós vivemos no mundo Pokémon, quero ser o melhor dos treinadores, nós vivemos no mundo Pokémon. É assim a música. Eu amo essa música, é de paixão, mano. Eu tenho muita nostalgia dessa música. E até hoje, está na sacada e cantando essa música. É muito top. Então, bora pra segunda região, Jotô. Agora de Jotô, né? Então, eu tô pensando, sabe? Tem toda a música legal, tem aquela, tipo, o novo mundo de aventuras. Eu fico entre essa e essa aqui que eu vou falar agora. Mas essa aqui vence. Com certeza, meu amigo. É uma, é do quarto filme, né? Do célebre. E essa é a minha preferida. Vou cantar um trecho. Um, dois, três. Coragem pra viver, força pra lutar, e o perigo que vier, eu vou enfrentar, eu sou o vencedor. É assim, tal? Eu amo essa música. Esse é meu trecho favorito, mano. É, que música motivadora, tá ligado? É muito bom. É meio de ruim, né? Eu fico em dúvida entre aquela lá. Nosso sonho é pra sempre e nunca vai morrer. Enfrentando desafios pra vencer. E eu fico entre aquela lá que sou invencível. Pokémon, batalha avançada. Oh, oh, oh. Sou invencível. Eu amo essa música de paixão. Mano, o jeito que a música é alegre. Por isso que eu amo as músicas de Pokémon, tá ligado? Porque elas são muito animadas e não te deixa triste. E por isso que eu amo as músicas de Pokémon. Então, bora logo pra quarta geração, que essa aí tem umas aberturas muito da hora também, tá ligado? Essa é a geração quarta, né? Tipo, eu fico muito entre dúvidas e essa daí. Essa daqui, ó. Às vezes é difícil saber qual caminho você deve seguir. Eu sou seu interior. E com o seremos heróis, poderemos o mundo mudar. Eu gosto dessa aí. Acho que é seremos heróis. Eu chamo assim, Bens. Então, eu amo essa daí. Então, acho que é. Nós... É, seremos heróis essa aí. Eu chamo assim. Nova. Eu já falei que eu não sou muito fã de Nova. Mas as aberturas são totalmente ao contrário. São muito legais. Eu dou um trabalhinho pra escolher uma que eu gosto. Então, eu só sei que é essa aqui. Uma aventura vai começar. Desafio pra enfrentar. É essa aí. Então, bora para Carlos. Minha prefita de Carlos é aquela... A versão japonesa lá de estilo YZ é a minha preferida. E eu não me lembro agora a letra, tá ligado? Então, bora pra Lola. A Lola é aquele... Tapu-co-co-co-ta-po-lele-ta-po-mu-ta-po-fini. Às vezes é essa aí. Eu só me lembro disso, tá ligado? E essa é a minha preferida de A Lola, tá ligado? Porque, né? Desculpa pelo barulho de chuva no fundo. Se tiver aí aparecendo. Então, bora lá para Swerge and Shield. Último, mas não menos importante. É uma música que eu fico muito viciada atualmente mesmo. É aquela música lá de Swerge and Shield. É... Ou Pokémon Journeys. Acho que é assim o nome, não sei. Né? Do novo anime Pokémon. É assim. Mara, 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 isaide. Kiketchu niwa meita. Isaka, isaka. Uku nara inara ii. Eu só me lembro... Eu não, eu lembro demais. Mas é só pra cantar um trecho mesmo. Eu amo essa música de paixão, velho. Não, é a japonesa mesmo, tá ligado? Eu amo essa música. Então, é isso aí. Então, galera, eu só vim avisar que o Froak, ele excluiu o canal antigo dele. E que era de Blaustar, se eu não me engano. E agora ele fez um novo canal, que ele é focado em Pokémon, eu acho. E ele voltou a ser o Froak. Então, tá aqui na descrição. Ele me pediu pra me botar o link do novo canal dele na descrição. E eu boto o Yolo também, porque eles são meus parceiros. Então, passa no canal deles se ainda não se inscreveram. Então, é isso. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e fazer todas essas bodegas. E pra fazer parte do nosso quadril Squirtle. E sucesso que eu assisti até aqui. Obrigado aí, velho. E falou e fui!